Venho aqui hoje para refletir o tão belo que pode ser a nossa vida, se acharmos beleza nos mínimos detalhes. Somos verdadeiramente felizes quando contagiamos quem está à nossa volta e criamos uma espécie de onda de leveza. Transmitimos em raios de distância o bem-estar que trazemos dentro de nós e tornamos mais agradáveis os ambientes à nossa volta, sem fazer qualquer esforço. É claro que como quase tudo em nossa estrada, não há um manual de instruções pronto e preciso para que possamos encontrar o nosso jeito de ser leve. Mas é preciso entender que dentro de nossas limitações e condições de vida, podemos encontrar algumas brechas que vão favorecer a nossa trajetória dentro dessa busca por um caminho que pese menos. O Mário Sérgio Cortella diz que a leveza pede uma vida mais simples. E uma vida mais simples não é uma vida boba, simplória ou superficial, mas é algo com menos desgaste. Consegue entender? E podemos reduzir esse peso interior em qualquer lugar em que estejamos, em qualquer coisa que façamos. Talvez, diminuir a carga de trabalho, criar pequenas pausas em nossos afazeres, ter mais momentos de lazer. Parecem coisas muito pequenas, mas que no fim, na soma de tudo, contam muito na balança de nossas emoções. Acho que dentro das nossas limitações, conseguimos fazer essas mudanças internas, que favorecem a leveza. O que acha? Apenas dessa forma, conseguiremos diminuir o excesso de peso em nossas relações, no nosso dia a dia. E poderemos, enfim, respirar melhor. Afinal de contas, não desejamos de forma alguma continuar transitando por aí, com um caminhão transbordando, de angústias, tristezas, mau humor, não é mesmo? Sempre Bem. Oferecimento Alegra. Alívio rápido da alergia. Sem te derrubar.